Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fabiano Regra aqui do Mundo Drone E quem me acompanha no Facebook ou quem segue a página do Mundo Drone lá no Facebook já deve ter visto que eu soltei um vídeo que eu fiz o shakedown, vamos dizer assim, ou seja, fiz o primeiro voo com o TBS Discovery com a Pixhawk Tá pessoal? Bom, minhas primeiras impressões é que maneira eu fiz esse voo, tá? Eu simplesmente montei o drone, fiz os ajustes de rádio, configurei o Taranis, fiz só os ajustes básicos e fui voar Qual foi a minha impressão em primeiro momento? A controladora é fantástica, tá? Porque vocês viram lá, vou colocar depois num pedacinho do vídeo, a maneira com que ele se comportou Se comportou muito bem, tá? Teve alguns momentos que chegou a captar 18 satélites esse GPS M8, tá? Que eu estou usando aqui, esse Ublox M8 Muito legal, gostei pra caramba, ficou excelente Setup que eu estou utilizando, além de tudo aquilo que eu já mostrei nos vídeos, tem na descrição aqui embaixo e tudo mais Eu estou com o FPV, eu estou usando a Runcam Eagle, também tem review aqui no canal E eu estou usando um transmissor de vídeo de 600mW, tá? Esse transmissor de vídeo não é o final, assim como o receptor, tá? Eu optei por fazer meio que um pouco de long range com esse cara posteriormente Então eu encomendei um receptor, um L9R da FR Sky E o transmissor de vídeo eu vou substituir por um transmissor de 2W, legal? O que eu achei do drone até agora? Vocês vão ver alguns trechinhos de vídeo Eu vou mostrar eu filmando o drone, que o pessoal já viu lá no Facebook E também a gravação da Xiaomi nele ali, tá? Ele está com um pouquinho de trepidação ainda, porque essas hélices, eu estou usando as hélices que vieram com os motores, tá? As hélices da Emax que vieram com os motores, são hélices de 10 polegadas Eu ia usar as de 9,9450 de fibra de carbono da Genfan Eu acabei usando aquelas hélices no F550, precisei fazer um trabalhinho com ele E estava sem hélice e acabei usando nele Vou testá-lo também com aquelas hélices, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Mas eu vou encomendar também as hélices da Graupner, né? Só que não de 9 polegadas Eu vou encomendar as hélices de 10 polegadas da Graupner, tá? Acho que 10,50, se eu não me engano, tá? E vamos ver Eu vou testar várias hélices, vários setups diferentes com ele E vamos ver como é que vai ficar, legal? Então assim, eu estou bem contente, falta configurar ainda o SD Deixar do jeito que eu gosto, tem muita informação, eu gosto de menos coisa Vou fazer alguns ajustes, vou fazer as configurações dos PIDs Vou ajustar os ganhos, deixar ele redondinho E quando ele estiver redondinho, ou seja, daqui uns 20 voos mais ou menos Não é negócio rápido, a hora que estiver no meu gosto A hora que eu escolher qual bateria que eu realmente vou utilizar Porque eu estou achando que a 5200 está um pouquinho pesado Ele está perdendo um pouquinho de performance Apesar que ele está com uma performance absurda Ele poderia ficar um pouquinho melhor na relação peso-potência Então é isso, pessoal Eu vou colocar agora um pouquinho dos vídeos de voo Está com trepidação, a imagem está meio tremida Mas eu aqui estou usando uma espuminha bem simples Bem mequetrefe, não está com o love seat ainda Para segurar a câmera Mas assim que tiver mais vídeo dele Eu vou compartilhar com vocês Beleza, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado Obrigado por assistir os vídeos Pessoal, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal Dá meu like, é importante pra caramba Tem muita gente que assiste o vídeo Tem duas, três mil visualizações E cem likes Pessoal, viu o vídeo? Gostou? Dá o like lá Não gostou? Dá o dislike, não tem problema Mas dá esse feedback que é extremamente importante Legal? Então é isso aí, pessoal Vou colocar um pouquinho das imagens agora Tanto que eu fiz por fora Está um pouquinho tremido Eu estava sozinho Fiz com o celular Legal? E também as imagens da Xiaomi com ele Beleza, pessoal? Então é isso aí Muito obrigado e até a próxima Olha, pessoal Olha lá, ó Que top ficou o TBS, gente Está sem nenhum ajuste, cara Sem absolutamente nenhum ajuste De PID Sem ajuste de ganho Nada Do jeito com a configuração padrão Da Pixel Estou muito contente Muito contente E com o TBS Com a Pixel aqui montadinho Eu não fiz os ajustes ainda De ganho, de PIDs, de nada, tá? Nós vamos só Vou só dar uma voada aqui Já fiz o check da outro dia Agora eu coloquei o FPV E vamos dar uma voltinha Só bem tranquilo aqui Nada de muito De muito longo E nem que vá me depender do GPS Que hoje o dia não está legal Para voar no GPS Beleza? Então vamos lá testar E a gente já 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 vê depois Estamos voando aí, filho Nossa, a antena está chacoalhando Lá em cima Está fazendo um barulhão aqui Vamos passar um pouco mais rápido aqui, filho Para ver como é que ele vem Opa, está gostoso, hein? O que você achou, Pedro? Ah, mas esse óculos aqui Você vai ficar zonzo Se você colocar, filho Não é isso Para a frente A gente coloca Em você, tá bom? Ó Você quer continuar olhando aí ou não? Então pode continuar olhando Agora eu vou dar uma chacoalhada nele Só para dar uma olhada Como ele está Está sem ganho nenhum Sem ajuntes nenhum, tá? Olha aí Olha aí Duro que ele está com tanta potência com essas hélices aí Porque assim, sem brincadeira Você dá um pouquinho Parece que precisa colocar curva no acelerador Vamos dar uma chacoalhada Vamos dar uma acelerada aqui E aí, Pedrão E aí, Pedrão O que você está achando, filho? E aí, Pedrão E aí, Pedrão Tá.